Eu acredito, sim, que essa falta de radicalidade pode ter levado a gente ao que a gente está vendo hoje de catástrofe ambiental, de descaso com o meio ambiente, com os animais e por aí vai. Porque assim, a gente foi meio que ensinado a se acostumar com algumas coisas horríveis. Pode ser que seja uma palavra um pouco forte para ser usada, mas o acovardamento de uma postura mais firme, uma postura mais radical mesmo. Você está gravando? Então grava. Grava isso aí. Para os trolls depois me comerem vivo. Foi construído que ser radical contra o agronegócio, contra o consumo de carne, contra a exploração do animal, esse tipo de radicalismo é algo negativo. Você é muito radical nisso. Não estou falando que eu estou certo, mas eu acredito, sim, que esse discurso mais moderado, principalmente na causa animal, na proteção dos animais, no respeito ao meio ambiente, ele trouxe, sim, resultados negativos. Porque enquanto a gente ficava moderando, tentando ali, o desprezo, o desrespeito, o não reconhecimento dos animais, da natureza em si, veio crescendo em cima de um discurso radical. Então, nós fomos aí conduzidos, a população foi conduzida a entender que falar, ser radical, veganismo, proteção dos animais, falar do meio ambiente, pecuária, ser radical, nesses pontos, é errado. Enquanto esse setor que explora, que tortura, que destrói o meio ambiente, vem com esse discurso radical, não só com discurso radical, mas com posicionamento radical. É um posicionamento radical quando alguém fala que não vai ter mais demarcação de terra indígena, é um posicionamento radical quando alguém nega, por exemplo, o crescimento do desmatamento, isso é um posicionamento radical. A gente nunca teve um governo pró-meio ambiente, nunca teve, isso é fato, nunca teve. A gente não teve nem um governo vegano. Porém, a gente também nunca teve antes um governo contra o veganismo, declaradamente contra. E isso é um discurso radical. Um ministro do meio ambiente que é réu envolvendo acusações com crimes ambientais, mineradores em pastas importantes do meio ambiente, bancada ruralista para tomar conta ali da fiscalização, isso não é um discurso radical? Então por que esse discurso radical é aceitado, e a oposição radical a tudo isso não é? E com isso eu acredito que as próprias empresas aprenderam isso, entendeu? A gente pode ter dado as ferramentas para que a exploração dos animais e a destruição do meio ambiente continue por muito tempo, porque as empresas podem ter aprendido que, olha, não precisamos parar de explorar o animal. É só a gente, por exemplo, fornecer uma maionese sem nada de origem animal. Eu sei que é polêmico, mas você consegue entender esse raciocínio? Por mais que exista um gigantesco crescimento nesses produtos plant-based, a base de plantas, a indústria animal também está batendo recordes de produção, exportação e por aí vai. Por isso que eu acredito que nós temos que ter uma reconstrução do ser radical. Nós temos que ser radical. A gente não pode aceitar moderadamente o que está acontecendo com o meio ambiente, com os animais. Então a gente fica nesse discurso de, olha, come só um pouquinho de carne, não come tanto assim para ajudar. Mas está tudo bem. Mas e a indústria do leite? E a indústria do ovo? E a indústria da lã? Enfim, e a indústria animal, da exploração animal? Onde fica nisso aí? Então esse discurso moderado, ele acaba realmente estereotipando os radicais como algo ruim nessa vertente. E não é. Você tem que ser radical contra a violência. Você tem que ser radical contra o abuso. Como que a gente pode ser moderado quando nós estamos falando de violência, de abuso, de exploração, de sofrimento, de destruição do planeta? Como que a gente pode ser moderado? Sofrimento e dor, não sofrimento e dor. Ah, vamos tentar achar ali um meio termo que... Poxa, a gente não deveria aceitar qualquer discurso que embute indiferente da escala sofrimento e dor como algo normal. Ah, Coco, mas isso é a utopia. Isso é a utopia. Nós temos que começar... Se essa chamada utopia é o coerente a ser feito, por que a gente não defende ela? Isso vai demorar muito tempo, não é assim? Tem que ir aos poucos. Mas quem disse que, sendo radical, nós não vamos galgar esses mesmos degraus e quem sabe até em um menor período de tempo? O radical, ser radical, não necessariamente é algo ruim, mas essa falta de uma postura radical, de ser contra algo que impõe sofrimento, que impõe destruição, indiferente da sua escala... A vizinha a gente começou a lavar roupa. Foi o que trouxe a gente até aqui. Quero muito tentar desconstruir essa ideia de radicalismo é uma coisa ruim. Nós temos que defender o parar agora, mesmo que com essa defesa, esse processo de transição, ele aconteça e ele vai acontecer. É natural. É natural. A gente sabe que não vai ser overnight, a gente sabe que não vai ser papum, do dia da noite, acabou. É, que beleza. Tudo acabou. Não, a gente sabe que não vai ser assim. Mas isso não justifica a gente incentivar essa transição através de um discurso moderado. Porque as empresas, o mundo corporativo, o dinheiro, o capitalismo, eles sabem usar isso daí como uma ferramenta de perpetuação. Não é lá, olha que bacana, eu testo, eu exploro, eu imponho sofrimento, mas eu tenho aqui um produto sem nada de origem animal. Tá, então se você é capaz de fazer um produto sem nada de origem animal, por que é que você ainda continua produzindo produtos que contêm sofrimento? Cadê essa cobrança, né? Cadê essa cobrança? Então a gente, o discurso moderado não deixa, porque quem faz essa cobrança é o radical. Então é isso, né? Quando as pessoas falam de que a gente não pode ser radical, eu acho um erro tremendo. Porque na verdade eu acredito que é a falta, é a falta dessa radicalidade, é a falta de ser radical que permite o avanço do discurso moderado. E o discurso moderado, ele traz consigo um aval da exploração animal, da tortura, do sofrimento, da destruição do meio ambiente. Afinal, nós temos ali que não pode ser tão assim nem assim. O mundo não é desse jeito. Então nós temos que encontrar uma maneira de... Não, uma maneira já foi encontrada. A gente já sabe o que tem que ser feito. Então nós temos que defender que aquilo seja feito. É algo que é impossível. É impossível defender que não haja sofrimento. É impossível defender que não haja crueldade. É impossível defender que não haja. É impossível. Não, não é impossível. É a mesma coisa você falar que não tem como acabar com a corrupção no Brasil de hoje para amanhã. Por mais que eu sei que a corrupção não vai acabar do dia para a noite, não é por isso que eu vou defender um discurso moderado de tentar encontrar um meio entre corrupção e não corrupção. Então vamos encontrar um meio onde haja só um pouquinho de corrupção e algumas coisinhas, porque assim a gente devagarzinho... Não, isso não faz sentido. Só isso. Você gravou tudo? Não vou assistir. Se ficar bom, eu solto. Só isso. Pagar para os trolls ficar bem feliz comigo. Falaram que você é radical. Não leva a nada a isso. Só espanta as pessoas. Não, é isso que eu não entendo. O radicalismo não é necessariamente algo ruim. Para de falar essa besteira. Para de falar essa besteira. Não é algo ruim ser radical. Muito pelo contrário. Ser radical é uma coisa boa. Você é radical contra estupro, não é? Sim. Estou comparando, porque o posicionamento radical ele é radicalmente contra aquilo que se apresenta. Principalmente quando você está fazendo frente a algo imoral, a algo fora da ética, a algo que impõe sofrimento, que impõe crueldade, que destrói o meio ambiente, que fere os direitos humanos ou qualquer coisa desse tipo. Então ser radical frente a isso não é algo ruim. Não tenha vergonha. Se dê a oportunidade de entender. E veja que você em alguns aspectos é radical. É isso. Vamos gravar? Eu vou gravar o negócio da menina que mandou... E aí E aí E aí E aí Obrigado.